A isso, mostrando como foi o início da carreira de alguns artistas que ainda crianças conquistaram fama e sucesso. Ou isso dá um Gaspar, hein, Mané? Mas eles são tão amigos da gente, porque o robô acha bonito, vovô? Eles não sabem nem esse negócio de chá, de camoço. É, mas o Gaspar, ele é muito bom e lá. Uma das grandes alavancas para esses jovens talentos foi a novela Chiquititas. Carla Dias, Thiago e Aretha Oliveira, Débora Falabella, são apenas alguns nomes que iniciaram a carreira na novela do SBT. Todos que participaram da trama afirmam que a experiência foi muito boa. Isso porque, quando foram morar na Argentina para gravar a novela, muitas das crianças tinham acabado de aprender a ler e escrever. Eu fui fazer o teste e nem sabia que era para fora do país. Então, quando eu fiquei sabendo, assim, achei estranho, tive um pouco de medo por, assim, ter que deixar o pai. Que meu pai e meu irmão ficaram no Brasil e minha mãe foi comigo. Foi uma experiência maravilhosa, né, assim, que dificilmente serei igual. Aprendi muito, porque eu cheguei lá com 12 anos e voltei e estava para fazer 16, assim. Eu fiquei do começo ao fim da novela. A novela reuniu um grupo talento.